Transforme sua paixão em profissão. Descubra como viver de YouTube em nosso curso exclusivo. Inscreva-se agora e inicie sua jornada para o sucesso. Link na descrição. Da onde vem as naves dos Menor Mandrake. Profissão do timing que desce e descendo. Pra trabalhadores que fecha fechando a Raposo Tavares. Todo dia é moto nova. Várias potências chegam na quebrada. Zé Povinho se surpreende. Tentando saber mas nunca sabe nada. Na Anchieto os Menor de Bestron. Poucas ideias não tem pra ninguém. Foi de bandite no acostamento. E trouxe pra quebrada tal da 1100. Ditado de maloqueiro. Que vários Menor tá se identificando. E nas quebradas de São Paulo. O Lemé fica rico ou morre tem tanto. Na rodovia Ayrton Senna. Várias bichudas pra todos os lados. De uma vez só os Menor estourou. Trazendo Ducati e BMW. Olho no peixe outro no gato. Sempre atento pros atrasalados. Se vir na porta sabe que é fruga. Quero ver achar a garagem no mato. É que os foguetes tá bem muqueados. E os Menor é especializado. O GPS já foi trincotado. Não pega sinal então tá favorável. Os robôs nós deixou no descanso. Comendo o capim escondido no mato. Fim de semana nós desentocou. O Zé Polvinho se impressionou. Cada acelerada uma melodia. Só corte o pipoco grau e bololô. Os robôs nós deixou no descanso. Comendo o capim escondido no mato. Fim de semana nós desentocou. O Zé Polvinho se impressionou. Cada acelerada uma melodia. Só corte o pipoco grau e bololô. Nas quatro faixas é o Drac que manda. O protocolo pan-americana. Joga no neutro e bica no canteiro. Põe no pezinho, desce do brinquedo. Se acelera, tapa no pit stop. Um vem na revista ou tu vem no recolhe. Tira o cap, puja com a dedeira. Há 40 anos eu venho com três maletas. Três baú de ferro, ela amarela e preta. Fim ao solceiro lá na Anchieta. Pelé com a tubole. Duas da preta, tipo GTA. Não vou com seis estrelas. Não caí da noite, baile na quebrada. Vai ter passadão de alta cilindrada. De motoxela, cuspe no fogo. É o dedo de luz, de catacadito. Chegou na quebrada, boa do momento. Chamo, desliga pro procedimento. Tô sem o capetinha, mas tem o matagal. Debaixo da torre, lá corre o sinal. Paramos a net, a televisão. Todos os meios de comunicação. Somar no Brasil, vem pra mão dos grãos. Baixar quatrocentas, for inovação. Na rodovia o perigo constante. Terror do arica, chieta imigrante. Vila bolota, anotou que eu dei volta. No protocolo, não sou iniciante. Mão no guidão, revolver na viseira. Joga no neutro e sem brincadeira. Depois da revista, defina a conduta. Só vai sair vivo, porque não é pula. Quer saber a garagem dos negros? Pergunta pra mãe natureza. Os robôs não deixou no descanso. Comendo capim, escondido no pão. Na floresta, cês já sabem, né? É nós que conduzimos os besouros de negros.